A Polícia Civil de Criciúma, através aqui da Divisão de Investigação Criminal, equipe do delegado Yuri Micheluzzi, conseguiu desvendar um caso grave registrado aqui em Criciúma. Aliás, eles só investigam crimes graves, porque investigam roubos, que é quando você subtrai algo de alguém mediante violência. Só que isso aconteceu de uma forma bem violenta em relação ao dono de uma revenda de automóveis situada no bairro São Luís, próxima rotatória ali do posto da Arote, a revenda ali do seu Valdir, ele é conhecido. Na época, se eu não me engano, ele até falou aqui no programa, posso estar enganado, mas a gente mostrou, se ele não falou, a gente mostrou. Tem imagens das câmeras de segurança. Delegado Yuri, isso aconteceu no fim do ano passado. O que a polícia, nesse tempo que passou, conseguiu apurar em relação à autoria desse crime? Isso, um crime bem grave aqui no bairro São Luís, uma revenda. A gente conseguiu algumas imagens, fizemos algumas oitivas. Enfim, uma investigação bem elaborada desde o final do ano passado, já chegando mais de um ano de investigação. E a conclusão foi a identificação de um dos autores, foi uma dupla, uma dupla usando balaclava, com luva, com informação privilegiada de que teria uma quantia em dinheiro naquele local, pagamento de funcionários. E aí, na parte da manhã, já é isso. As imagens capturaram essa ação, toda a dinâmica do crime foi registrada. E a investigação prosseguiu, a gente conseguiu, com algumas técnicas, encontrar um dos autores, descobrir essa identidade dele. Foi representada pela prisão preventiva, que foi deferida. E esse investigado agora está com dois mandados de prisão em aberto. Está sendo procurado, está foragido. Ele ainda não foi localizado pela polícia. Além dele, quantos mais podem estar envolvidos, ou devem estar envolvidos nesse caso? Com certeza, a participação de pelo menos um, que estava no dia. E a gente está ainda verificando a possibilidade de alguma outra pessoa ter passado uma informação que possa ter indicado que teria naquele dia uma quantia em dinheiro. Então, é uma participação de um terceiro que está sendo verificado aí. Então, talvez, a participação de três pessoas, mas com certeza pelo menos duas. Então, esse que foi identificado já foi indiciado por roubo, pelo concurso de pessoas e também pelo emprego de arma de fogo. Então, essa é a conclusão preliminar da investigação. Um identificado com mandado de prisão sendo procurado. E esse já tem, então, outros antecedentes por crime semelhante? Já tem. Já responde um roubo também ocorrido em Lauro Miller. E já tem uma condenação, já transitada em julgado, por tráfico de drogas. No dia ali do fato, as imagens mostram, eles utilizaram-se de violência em relação ao proprietário do local, que já é um senhor. Eu não sei se é idoso já, mas ele é um senhor, enfim. Foi uma situação grave, bem grave registrada. Eles levaram uma boa quantia em dinheiro também. É uma ação bem grave, né? Todos os roubos têm uma ação agressiva. Nesse caso, como já foram com o intento de encontrar o dinheiro, então eles realizaram agressões para que fosse indicado o local. Então, isso demorou cerca de cinco minutos, com muita agressividade, com lesões, agressões aos proprietários, aos funcionários, para que eles indicassem esse local. Inclusive, as imagens mostram que tem muito sangramento. Então, é uma ação bem contundente, bem violenta dos autores. Delegado, para a gente encerrar, estamos finalizando o ano de 2019 aqui pela DIC, pela equipe da Divisão de Repressão aos Roubos. Qual a avaliação que você faz desse ano em relação às investigações dos roubos aqui em Criciúma? Uma avaliação positiva. Os resultados das investigações têm sido muito bons. Temos conseguido, com a equipe de investigação aqui da DIC, equipe de roubos também, todas as outras equipes de tráfico, de homicídio. De modo geral, as investigações têm evoluído bem. Também com a participação de outros órgãos, Polícia Militar, IGP, DIAP e também o suporte do Poder Judiciário, Ministério Público. De regra geral, os crimes com mais gravidade têm sido solucionados, encontrados todos os seus autores e levados a um julgamento.